O que eu quero encontrar é o coral mais lindo da Bahia e do Brasil Vocês me provam agora, vai Quando bate a palma fica mais bonito ainda O amor quando volta na terra A fluidez da aquarela toda a hora Vamos ver o coral O sol me pega a mão O céu só não é Lindo Abra os braços Dá um sorriso Agora pula A fluidez da aquarela toda a hora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.